Pega ou não pega? Rapaz, Deus da Deus, eu tô me enlugando um gás cego, pai Primeiro? Você tá louco? Primeiro, David, irmão? Essa é Faltava essa no currito Eu vi a pontinha do rabo dela, rapaz Pra gente que pesca aqui, gente Tem que ter melhor que essa emoção não Essa emoção aqui de ver o cara brigando com o peixe É a melhor emoção que tem no mundo Pai, mas tem cor, você é absurdo, hein, velho? Tá doido? Ave Maria, criança Olha, chora, filho Olha o peixe aí, galera Você tá louco? Vamos lá, que tá Embarecendo a gente aí Hoje tem um foguete Valeu, Eraldo Você disse que hoje tem um foguete? E vai ter, garoto 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma